Música Nossa, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Meu parabéns! Nossa, você é gorda, eu tenho mochechão Fiquei muito feio, olha isso Música Mano, o Drill parece aquele molequinho do... Onde você se está a fira? Olha lá, moleque, vai, regaça Música Você disse que tem o braço do direito, mas é mentira Música Sai, satanás Olha lá, levanta um vídeo vivo de fã Já é, tá terminando Música Não, deixa eu ver Ai, que foi essa parte Só Luz e sapão Música Ô, cozona Me apaixonei pela feição Mas essa boca me alucina Ô, mulher Ele deixou na ponta do pé Lendo o livro Pode ser tipo sentada no chão Vocês são muito empenho, tá empenho, né? Pode ser sentada no chão bem na frente Gente, as fotos As fotos do lançamento do livro Já estão no site da Saraiva Pra quem for e quiser ver as fotos Cala o site da Saraiva e é isso aí Lançamento que teve em Sorofa Quem não sabe A minha mãe mudou o canal dela O canal dela agora Minha mãe mudou o canal dela Agora é Cozinhando a 2 E ela faz vídeo de comida Aí hoje ela chamou um cara de comida japonesa E fez um monte de comida japonesa aqui em casa Pensa como eu adorei Já vai Cozinhando a 2 É o mesmo canal, mas mudou o tema Tipo tudo E vai ser Hélio e o Thiago na aula dela E meu, tem muita comida japonesa aqui, mano Fui muito feliz Continua assim, mãe A rosa, que linda Olha Esse é o Negiri Vem de tudo Esse aqui é o Sushi De chocolate Filha com morango Tô vendo, né, mãe? Agora é um momento especial Que nós estamos com todos os pratos Aqui na mesa Olha os pratos que a gente fez Ah, é uma parte mais gostosa Na hora de comer Uma delícia Amor, vamos comer isso sozinha, amor Ah, não Tá muito perfeito, mano Nossa, olha o Chico Engranda